Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui de Dragon Ball Xenoverse 2. Galera, o negócio é o seguinte, cara, vamos continuar aqui com as missões da linha do tempo, porque estão bem legais. E no vídeo passado, velho, deu treta porque a gente enfrentou muitos inimigos e poderosos, hein? Se liga, assiste lá que teve até o Broly no meio, foi da hora. Bom, seguindo então, eu acho que agora sim, talvez a gente enfrente a fusão dos Amazs com o Black. Se não for agora, tá mais do que na hora, né, velho? Ó, vamos ver o que vai dar, falei? E aí, cada um pegar um? É isso aí, vambora. O que deu de errado? Venéreo, adore-o. Reduz a certa quantidade da vida de Amazs após a fusão. Caraca, galera, olha isso! Meu! Ferrou, galera. Ferrou muito. Ainda bem que a gente tem três aqui do nosso lado. Carga máxima. Olha o bicho vindo, moleque. Você é forte, hein? Bola de genocídio. Acertei. Espero que... Nossa, as skills deles são bem legais, hein? Vamos lá, galera. Super nova. Espero que eu acerte, porque vai muito aqui nessa skill aí, velho. Hum, acertei de leves, né? Cara, é isso aí, gente. Segura ele aí, porque... Agora é comigo, hein? Super nova de novo. Na verdade, tem uma habilidade do Freeza, galera, que eu gosto muito mais do que essa. Só que eu ainda não sei como desbloqueá-la. Vamos pra cima, vai. Toma! Disco de fúria, tá? Uh, levei um aqui. É comigo, é treta? Pode falar aí que eu aceito, hein? Hum, e esse disco de fúria, galera? Quando que eu posso usar? Vai! Esse prelúdio da destruição é muito difícil de acertar. Ó, até perdi minha transformação, velho. Assim muito o quê. Bora! Força total. Vamos pra cima. Cadê ele? Bola de genocídio. Ih, rapaz, você já era, hein? Foi mais fácil, galera, do que tirar doce de criança, como dizem, né? Caraca, velho! Ó, o bração. Ah, mano, por que eu perdi minha transformação? Não poderia ser assim, não. Olha a vida dele, o tamanho, gente. Beleza. Sai daqui! Peguei. Destruí ele, galera. Vamos lá. Olha que skill da hora, velho. Putz, me acertou. Não é que ele me acertar não, vacilo. Vamos lá, gente. Seja mais fudinho fundido. Eu já falei besteira aqui, né, velho? Caraca, apanhei bonito. Apanhei muito aqui. Calma, 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 calma. Estou apanhando. Eu sempre vou ter que recarregar meu ki, né? Sua skill dele é bem legal, ó. Vamos lá. Bola de Janside. Vamos de longe, hein? Tá caindo sua vidinha. Já vai ficar no verde ali, hein? Come, come, ha! Errei. Cara, bem na hora que eu vou acertar ele, ele vaza. Nossa, que fraquinho isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui é luta, então bora. Ih, não é você que tava bloqueando, mas igual que são. Nossa, agora eu tomei. Ih, rapaz. Galera, eu acho que não é uma grande ideia ficar muito perto dele, não, velho. Ele é bem forte, hein? Olha isso. Beleza, é o que eu queria. Toma! Nossa senhora. Calma. Não era pra gastar meu rigor com isso. Cara, eu não sei. Eu tô tentando fugir aqui, mas tá difícil, hein? Pô, gente. A vida dele é quase... Acaba, velho. Vegito! É mesmo, vem o Vegito. Pô, Kaioshin, ajuda nós aí, velho. Ixi, galera. Beleza. Talvez recuperar o Ki assim seja uma boa ideia, né? O problema é que eu queria já soltar um Kamehameha, e já não vai rolar. Uou! Olha isso, gente! Grande Vegito! Aí sim, moleque. Aí sim. Ele não está de brincadeira. Eu só tenho essa cápsula que eu trouxe, né? Vamos lá. Bora. Galera, eu vou ter que ficar de longe. Não tem pomo, não, velho. Eu não vou pra cima desse louco aí. Vamos lá. Supernova! Tem que acertar, tem que acertar, tem que acertar. Cara, ele estava bem longe. Eu não sei se acertei ou não. Vamos lá. Eu só tenho mais uma cápsula Z pra usar. Se protege aí, vamos. Está muito longe. Acertei! Bom, a vida dele está amarela já. Isso é um bom sinal, né? Com a bola de genocídio, velho, a gente vai que vai. Quando acerto, né? Se eu for pra cima, galera, na minha opinião é burrice, tá? Eu vou apanhar muito, vou perder bastante vida e não vale a pena. Vou tentar alternar nos skills aqui pra não ficar uma parada louca, né? Olha! Bonito, galera. Acertamos, hein? Ó, esse que é o problema. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Isso também é ruim. Usei a cápsula na hora certa. Vamos pra cima dele. Agora dá pra ir pra cima, vai. Boa, moleque! Um ataque em conjunto aqui, ó. Perdi minha transformação de novo. Mas talvez eu consiga recuperá-la. Bora. Não, não era pra eu fazer isso, velho, só a mula. Opa, fui burro agora, né? Também fui burro agora porque tá muito perto pra esse ataque, mas ok, funcionou. E a gente conseguiu! Yes! Zamasu fundido derrotado, galera. Nota Z. Ótimo. Até o Whis ficou feliz. Nossa, que da hora, velho. Peraí. Cieiro, ninguen! Cieiro, ninguen! Tchau. 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 O que é o passado? O futuro? Ou seja, os que estão nos seguintes de tempo? Eu me enxei para ajudar todos, e me enxei. É eu. Eu vou ajudar a viver. É eu, nós. O que é isso? Caraca, galera, que da hora, hein? Cara, essas animações estão perfeitas, gente. Muito, muito lindas. Olha. Tá mais bonito que o desenho. Tá mais bonito que o desenho. É isso aí, mano. Foi demais essa batalha, galera. Foi muito louca. Valeu. Eu já fui embora. Você nem viu, Goku. Ah, mas ele não, né? Cara, parece um velhão esse maluco aí com essa roupa aí do Sr. Kami, né? Enfim, estou de volta. Que doideira, gente. Cara, muito bonita essa animação. Fiquei emocionado, gente. Na moralzinha. E resolvemos toda a treta do Zamasu. Assim eu imagino, né? Vamos ver. Tamo junto, Kaioshin. É, vilões até do futuro, né? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Você tem que manter a vida em torno de Trunks e ajudá-la? A forte sensação de ter que proteger a未来 do futuro, você tem que estará com todos? Eu acho que é isso mesmo! Ah, você também! Você já está me deixando? Sim... Sim... Ah, não, velho. De novo? Ih, ele tá doidão, gente. O que será que aconteceu? Oxi! Isso aí é novidade pra mim, velho. Caraca, que louco, velho. A gente já está no lugar. Eu tenho um bom bom. Eu sei que é um bom trabalho. Que bom. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, mano. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O que é isso? Nós... 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 Valeu, falou, vacilo Resolvido, gente É nóis Cara, olha quantos pergaminhos tem ali Nada, véi Fala, véi Eu queria só ver, né, se ele estivesse junto. Opa, olha quem voltou. Notícias boas, por favor. Por que ele tá bravo? Tá bolado, velho. Tá bolado. É nós três então, né? Pelo jeito. Ele quer ficar, deixa ele ficar, velho. Tá, Trunks vai ficar. Trunks, Trunks. E pelo jeito eu também vou ficar. Mas na verdade, eu acho que eu não vou ficar não. Eu acho que essa daí é a última missão, gente. Não tenho certeza. Vamos conferir? Porque eu acho que a parada do torneio é só nas missões secundárias. Por isso que teve um diálogo mais prolongado e tal. Ih, Kulina. Tem nada pra mim, não? É, gente. Como eu imaginei, essa daí foi a última missão do Zamasu. Nani? A paz finalmente foi restaurada. Blá, 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 blá. Poxa, galera, que triste. Aqui é personalização de parceiro. Você pode mudar a roupa dos carinhas que vão com você. Trunks tá ali, mas, enfim. Não tem missões pra gente. Kaioshin também não tem missões pra gente, né? E é isso, galera. Essa foi a última missão da história, teoricamente. Porque podem vir mais. Se bem que eu acho muito difícil que venha mais, cara. Vai demorar muito. Então, eu acho que é mais fácil lançar um jogo novo do que venha uma expansão pra esse. Não sei. Mas, nós ainda temos muitas missões secundárias pra fazer, gente. Então, se vocês quiserem ver, não esquece de deixar um like. Eu vou ficando por aqui. Eita. Um grande abraço. Valeu. E... Fui!